O que é o Chapéu do Presta? 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 disso, e por ser uma ilha, ele está isolado, ele tem restrições maiores. E a destruição, por causa do crescimento das cidades, a destruição da natureza por causa do crescimento das cidades, impacta o Japão de uma forma muito mais clara, muito mais óbvia, para os seus próprios moradores. Ao mesmo tempo, eles têm avanços tecnológicos nos anos 70, nos anos 80 e anos 90, que vão colocar eles como se fosse a potência do futuro. Isso a gente vai ver, inclusive, nos formatos, nos mais diferentes formatos em filmes e séries, animações que vão ser refletidas. Mas essa dicotomia entre o avanço tecnológico, a destruição do próprio local onde se vive, ela acaba sendo bastante presente para os japoneses, nas suas diferentes posições. Israel Miyazaki, ele claramente entende a tecnologia como um avanço natural até da humanidade, de vencer as próprias dificuldades, mas que essa tecnologia, ela pode ser a causa da destruição total, da própria humanidade. Máusica se passa nesse mundo pós-apocalíptico, que já se reorganizou e que está rumando para um novo apocalipse. O planeta, ele é dividido em vários reinos e existem alguns impérios que vão obrigar os outros reinos a se juntar a ele para conquistar territórios, por causa de guerras. Esse é o cenário. O Vale do Vento é um vale tecnicamente pacífico, pequeno, que ninguém se importa, até que ele pode ser um ativo de guerra importante que o imperador vai querer. No meio disso, dessa guerra entre seres humanos, a gente tem a natureza tentando sobreviver. O mar está completamente morto. O mar é um mar ácido. As florestas, elas espelem poros destrutivos. E as únicas criaturas que existem são enormes vermes que correm no deserto e destroem tudo. E bem, esses vermes, eles são quase a representação, a última representação da natureza lutando contra a humanidade também. A Náusica, no caso, ela é uma garota, ela é a princesa do Vale do Vento. Olha só, um desenho maravilhoso. Ela é a princesa do Vale do Vento que doma essas criaturas. Ela tem uma relação com a natureza maior que muitos outros reinos. O Vale do Vento tem essa relação, ela em especial. E ela tenta conversar com essas criaturas. O que a gente vê nessa segunda edição, na verdade, é uma edição muito dinâmica, muito intensa, de velocidade, de ação. A gente vê a própria, o próprio movimento, né, que isso aqui depois vai virar animação. Não lembro que veio, acho que foi primeiro o mangá, depois foi a animação. Isso aqui vai ser parte da animação. E a gente já vê as próprias, a própria narrativa gráfica, num dinamismo de filme mesmo, né, a própria ação se movimentando, movimentando através dos requadros de forma intensa. É um acompanhamento da guerra. A Náuseca e o amigo que ela faz, de outro reino, visitando e sendo perseguido por vários povos, tendo contato com outros, entendendo um pouco mais sobre os conflitos que estão sendo criados, que existem entre os vários reinos. Aqui a gente tem detalhes sobre uma... Olha só, os vermes atacando. Aqui nessa segunda edição a gente tem uns detalhes bem legais sobre uma profecia, que obviamente, sem spoilers, mas obviamente está ligada à própria Náuseca, que é essa garota, que é essa princesa, que pode ser a grande libertadora desse mundo, a pessoa que vai guiar o mundo para um local de maior equilíbrio. E ela demonstra isso conversando com vários, com populações diferentes em conflito, com as criaturas que telepaticamente conseguem conversar e fazer alianças com ela. Já para o final, a gente, inclusive, descobre que uma dessas sociedades está criando em laboratório esses vermes. Não que os vermes existem na natureza, mas eles estão criando esses vermes em laboratório para utilizar, de alguma forma, essas criaturas, mostrando mais uma vez a humanidade, forçando a barra contra a natureza. Muito legal. Acho que o maior problema da edição é que a edição demorou muito para sair. O volume 3, felizmente, já está em pré-venda, são seis no total, então talvez agora dê uma velocidade maior, uma continuidade maior a cada três meses que seja, mas... talvez até menos, mas... que seja a cada três meses é melhor do que a cada seis, a cada um ano, porque é uma história que seria mais interessante até se a gente conseguisse ler de uma forma mais rápida, de uma forma mais contínua. É a única crítica que eu faço para essa segunda edição, porque, bem, gostei muito da história e é uma história que acho que vai levar para o... entre as melhores leituras que eu sei, que eu vou ter na minha vida. Gostei, realmente. O Miyazaki é um cara sensacional e acho que a gente precisa conhecer a obra dele em quadrinhos e a obra animada dele, que tem muita coisa no Netflix. Se não me engano, ainda está todos, quase todos os filmes do Miyazaki, do Miyazaki e do próprio estúdio que ele trabalha, que ele criou na Netflix. Enfim, assistam lá, leiam o Nausicaa Vale do Vento. Aqui a gente tem a segunda edição, já foi publicada no Brasil também nos anos... foi pela... essa aqui é a JBC, foi pela Conrad, né, que publicou... foi pela Globo, agora me corrijam, não preparei, mas foram... das seis edições foram publicadas cinco e esse também foi uma maior dificuldade de trazer de volta, porque nunca tinha sido encerrado. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o canal... o Chapéu do Presta no Facebook, me sigam no Instagram, no RoboPraSiclar, a gente fala sobre filmes e séries, tem o link da Amsicaa que vocês podem fazer, compra por lá, né, clicando nele, compra qualquer coisa, o Nausicaa, ou qualquer quadrinho, ou qualquer... bem, um transatlântico que estiver lá, vai ajudar bastante o canal a sempre trazer coisas novas, sempre trazer quadrinhos novos pra discutir aqui. Tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast que eu faço com o Rafael, do Multiverso 38, onde a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, então procure o Spotify, o Coreite ou qualquer ator agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos!